E o Espiritismo é uma filosofia respeitada pelo mainstream filosófico? Não, não é. Com isso eu não quero dizer que você só pode seguir coisas que é respeitada pelo mainstream filosófico. E quando eu falo mainstream filosófico, eu quero dizer, digamos, uma tradição que vem da Grécia, com Platão e Aristóteles, que passa pela Escolástica Medieval, que toca em gente como Descartes, Pascal, Locke, Hobbes, Rousseau, iluministas em geral, e de lá pra cá gente como Wittgenstein, Heidegger, ou seja, estou citando alguns nomes, o próprio Nietzsche, Marx, nomes que fazem parte do mainstream filosófico. O Espiritismo não é considerado uma filosofia, digamos assim, consistente. O Espiritismo é uma forma de crença que nasce do sujeito chamado Allan Kardec, que na verdade assumiu esse nome supostamente de um espírito, de uma encarnação anterior dele, francês, mas que na França todo mundo que reza no túmulo dele no Perlachez é brasileiro, e que era um positivista. Então a ideia de que muitos espíritas falam de que o Espiritismo é uma ciência, e que portanto ele só acredita no que é provado, eu sempre tenho amigos espíritas e converso com eles e tal, eu acho o candomblé infinitamente mais interessante do que o Espiritismo, como forma religiosa, inclusive de crença em espíritos e coisas assim. E eu sempre pergunto para os espíritas kardecistas, afinal de contas, porque a gente não prova de uma vez por todas, diante de um grupo de pesquisa de céticos que existe essa coisa chamada reencarnação. Por que que pessoas que curam câncer em outras pessoas não conseguem curar câncer nelas mesmas? A teoria de que o Espírito está em eterna evolução é uma teoria legal, porque resolve tudo e não responde nada. Significa que você está sempre, sempre avançando, e por isso você não consegue resolver os problemas básicos que todo mundo gostaria de resolver agora. Uma outra coisa que sempre me chamou a atenção é porque a ideia de que o Espírito seja uma energia não resolve muita coisa, porque a energia é luz, né? Para você lembrar quem você é, você precisa do seu cérebro, a não ser que as suas memórias não tenham nenhuma relação com neurônios e fiquem então armazenadas num tipo de luz que seria você. Só que até onde a gente sabe, se a gente viaja com a velocidade da luz, dissolve qualquer identidade que a gente tenha. Então, a noção de que no princípio Deus criou Espíritos inteligentes e materiais me parece uma versão positivista como Kardec, ou seja, uma linguagem que parece meio científica, para a velha história que Deus teria criado almas imortais. Então, portanto, o desejo que alguns Espíritas têm de que o Espiritismo seja uma filosofia que faça parte, digamos assim, da filosofia mainstream, me parece completamente fora da realidade. Primeiro porque a maior parte do tempo eles ficam lendo esses livros, Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, né? Ou ficam lendo outros livros de Espíritos que, de repente, psicografaram esses textos e tal, e esses Espíritos não sabem nada além do que a gente sabe. Eles falam de amor, eles falam de desapego, coisa que Buda, Jesus e todo esse time aí já falou, né? Então, me parece que o Espiritismo é uma religião, entre outras, uma religião sem ritualística, uma religião sem liturgia, uma religião sem ritos, né? Uma religião sem igreja, por isso mesmo eu acho uma religião sem graça. Prezado Pondé, peço licença para comentar o seu vídeo sobre Allan Kardec e o Espiritismo. Eu só vou tomar o seu tempo porque você fez afirmativas equivocadas sobre Allan Kardec e sobre o Espiritismo. De início, eu devo concordar com o senhor, quando o senhor disse que o Espiritismo não é uma filosofia respeitada pelo mainstream filosófico. Esse fato, talvez se deva ao desconhecimento da obra de Kardec, por parte da imensa maioria dos filósofos. Com certeza, muitos filósofos ouviram falar sobre o Espiritismo, mas poucos se deram ao trabalho de estudar. Muitos comentários de alguns pensadores respeitáveis do meio acadêmico ou filosófico, demonstram um completo desconhecimento da obra de Allan Kardec. Falam, emitem suas opiniões sobre o Espiritismo, mas sem conhecimento de causa. sem de fato terem estudado as obras fundamentais escritas por Allan Kardec. O senhor afirma que o Espiritismo não é considerado uma filosofia consistente. Mas quem provou tal afirmativa? Filósofos, cientistas que estudaram a obra de Kardec? Para se provar que uma doutrina não é consistente, pelo menos no sentido lógico da palavra consistente, seria preciso mostrar suas contradições. Como fazer tal demonstração, sem um estudo aprofundado das obras fundamentais de Kardec? Desconheço tal autor que tenha estudado com profundidade a obra de Kardec, e tenha demonstrado suas contradições. Caso o senhor conheça alguém, eu ficaria muito feliz em ler seus trabalhos, pois, afinal, eu também busco a verdade, e não sou dogmático. Disse o senhor que Allan Kardec era positivista. Sinceramente, tive dificuldade de entender o que o senhor quis dizer. Certamente não foi no sentido de Kardec seguir algo análogo ao sistema de Augusto Conte, pois, já que Kardec propõe uma ciência do Espírito, o positivismo certamente não aceitaria a sua proposta. Imagino que talvez o senhor quisesse dizer que Kardec adotou uma visão positivista ultrapassada de ciência, visão que já não corresponde mais ao pensamento dominante atual na filosofia da ciência. Se for isso, há um grande equívoco de sua parte. A obra de Kardec apresenta uma concepção de ciência muito além da concepção do século XIX. Sua concepção está muito mais próxima das concepções atuais, proposta pela filosofia da ciência nos dias de hoje. Claro, só poderão concluir isso aqueles que se derem ao trabalho de examiná-la do ponto de vista da filosofia da ciência. Devo afirmar, no entanto, que Allan Kardec era um homem positivo, no sentido de saber fazer um uso rigoroso da razão, apoiada nos fatos. O senhor questiona o caráter científico do Espiritismo. Imagino que o senhor, ou alguém, tenha estudado com profundidade a teoria proposta por Kardec, e tenha concluído que o Espiritismo não é uma ciência, ou então, que se tenha demonstrado que seja impossível construir uma ciência do Espírito. Posso dizer duas coisas a respeito. Primeiro, não conheço nenhum autor que tenha estudado com profundidade a obra de Kardec, e tenha provado que ali não se encontra uma genuína ciência. Claro, em algum sentido, aceitável do que seja ciência. Caso o senhor conheça alguém, eu adoraria examinar seus argumentos. Segundo, penso que seja filosoficamente impossível fazer uma demonstração da impossibilidade de construir uma ciência do Espírito. Pelo menos no sentido de Espírito proposto por Kardec. Não adianta citar o trabalho extraordinário de Kant, em sua Crítica da Razão Pura. Espírito, para Kardec, não é a mesma coisa que alma, para Kant. O senhor pede que os Espíritas provem, de uma vez por todas, diante de um grupo de pesquisa, de céticos, que existe essa coisa chamada de reencarnação. Como o senhor deve saber, nenhum princípio de uma ciência pode ser provado isoladamente. Toda lei científica tem seu significado estabelecido dentro do contexto da ciência que a formula. Para se provar algo como uma lei da reencarnação, é preciso estabelecer antes muitos outros conceitos, com suas respectivas leis. Por exemplo, é preciso dizer antes o que reencarna, de que forma se data a reencarnação, como se pode constatar experimentalmente o fenômeno e muitas outras coisas. É sempre a teoria que serve de base para qualquer demonstração lógica ou experimental. Para se fazer alguma experiência que possa servir como demonstração do poder explicativo e preditivo de uma ciência, sempre é preciso examinar a teoria de forma ampla, com todos os seus princípios e principais consequências. Assim, se esse grupo de pesquisa, de céticos, tivesse disposto a estudar a teoria proposta por Allan Kardec, verificaria por si mesmo, como foi possível, para Kardec, provar cientificamente a lei da reencarnação. Mas o senhor pede o impossível, provar uma lei científica, sem se estudar a teoria científica em que ela aparece. Experimente pedir a um físico que prove a lei da gravitação universal de Newton, para quem não conhece a teoria mecânica de Newton. Isto é impossível, pois os próprios termos que aparecem na lei da gravitação, só são adequadamente compreensíveis no contexto da mecânica de Newton. o senhor afirma que a teoria de que o espírito está em eterna evolução, não resolve tudo, resolve tudo e não explica nada. De novo, o senhor comete o mesmo equívoco, quer examinar uma suposta lei espírita fora do contexto da teoria que a formula, que é discutir uma lei de uma dada teoria, utilizando os significados do senso comum e não buscando o significado próprio dado no interior da teoria. As leis sobre o progresso dos espíritos, segundo o espiritismo, só são devidamente compreendidas e justificadas no contexto da própria ciência espírita. E se o senhor as estudasse, verificaria que essas leis não resolvem tudo, mas explicam algumas coisas. As frases citadas pelo senhor, a ideia de que o espírito seja uma energia e que energia é luz, nunca seriam ditas por Allan Kardec, pois essas frases apresentam uma confusão de categorias que Kardec nunca cometeria. Elas confundem duas categorias distintas, o ser com as propriedades do ser. Energia é uma propriedade expressa matematicamente de certos tipos de fenômenos físicos. Luz e espírito são fenômenos físicos observáveis, não são propriedades. A não ser, é claro, que o senhor esteja usando essas palavras num sentido muito diferente daquele empregado na física ou no espiritismo. Neste caso, caberia ao senhor apresentar as suas próprias definições. Quanto ao restante de sua apresentação sobre memória e luz, os comentários anteriores também se aplicariam. Por isso não vou repeti-los aqui, nada do que o senhor disse é espiritismo, nem serve de argumentos contra as propostas espíritas. Sobre o seu comentário acerca da criação, por Deus, de espíritos inteligentes e imateriais, ou a velha história de almas imortais, este comentário serve apenas para demonstrar como o senhor desconhece o espiritismo. E, é claro, até pode passar a impressão, para um ouvinte inexperiente, de que o senhor esteja propondo que velhas ideias nunca podem ser verdadeiras, como se não pudéssemos aprender com o passado. Certamente não foi o que o senhor quis dizer, pois, como um bom filósofo, o senhor sabe o quanto ainda aprendemos, por exemplo, com Platão e Aristóteles. Quanto ao desejo de certos espíritas, de que o espiritismo seja uma filosofia que faça essa parte da filosofia mainstream, não me parece tão fora da realidade como o senhor afirma. Na verdade, esse desejo aconteceria facilmente. Bastaria que filósofos praticassem com o espiritismo, aquilo que pregam e praticam com a produção intelectual de outros grandes pensadores. Bastaria que estudassem com seriedade e sem preconceitos, as obras de Allan Kardec. O senhor veria que a obra de Kardec fala por si mesmo. Os espíritas, como os filósofos, leem muito, mas não ficam apenas lendo livros. Estudam, pesquisam, fazem experiências, para verificar e confirmar a verdade e a utilidade do conhecimento espírita. A sua afirmação de que os espíritos não sabem nada além do que a gente sabe, também não é verdadeira. Quem estudar a obra de Kardec, vai verificar que nunca tivemos uma teoria sobre o espírito tão bem formulada. E tal formulação só foi possível com o ensinamento dos espíritos. Há muita coisa que os homens não sabiam e que só foram apresentadas na obra de Kardec. Kardec não contém apenas as velhas verdades, mas apresenta novas verdades sobre os espíritos, que nunca foram sistematicamente formuladas antes dele. ao falar do amor e das virtudes, que claro, são temas antigos, os espíritos de Kardec conseguem justificar porque tais recomendações são fundamentais para uma vida feliz. A justificativa do espiritismo para os mais importantes e consagrados valores humanos é profundamente inovadora. Tais valores são apresentados como consequência lógica da ciência e da filosofia espírita. Não constituem apenas repetições das propostas antigas de grandes homens. É isso que faz de muitos espíritas verdadeiros homens de bem, porque sua confiança nos ensinamentos espíritas decorre de uma compreensão crítica e racional, não é o resultado de uma fé cega. Quero dizer que você compreendeu bem que o espiritismo não contém rituais, práticas exteriores de adoração, sacerdotes, o que certamente o diferencia das diversas religiões conhecidas no mundo. O interesse do espiritismo não é com as práticas exteriores das religiões, que ele respeita, mas com os fundamentos filosóficos dos vários princípios propostos por elas, tais como a existência de Deus, a sobrevivência da alma e a situação futura da alma após a morte do corpo físico. Dada a sua estrutura científico-filosófica, o espiritismo exige estudo sério. Por isso, não se pode aprendê-lo a brincar. É uma doutrina séria e profunda. Talvez por isso possa parecer sem graça para o Senhor. Para concluir, peço licença para ler uma citação de Allan Kardec. Apelo para todos os adversários de boa-fé, e os adjuro a que digam se se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que cê não conhece, que cê não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar. É dar prova de leviandade, e triste mostra de falta de critério. Tal crítico, professor, ainda está por aparecer. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.